Fala aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Makeb e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Fortnite Battle Royale. Pessoal, seguinte informação importante aí sobre o competitivo de Fortnite é confirmado, vai ser uma coisa real, tá pessoal? A Epic confirmou isso na quinta-feira, mas eu não consegui trazer pra vocês até hoje, tá? Um monte de coisa aconteceu aqui em casa e tá complicado, mas eu tô trazendo pra vocês aqui um pouquinho atrasado, mas em primeira mão. Sim, teremos um competitivo confirmado no Fortnite. Isso tinha sido sugerido por um usuário do Reddit há quatro dias atrás, hoje é domingo, quatro dias daria quarta-feira, tá? Isso antes de ter a confirmação oficial da Epic sobre o novo modo lá, o Solo Showdown, que é o Confronto Solo, acho aqui no PS4, em português, né? Deixa eu só confirmar aqui. Cadê? É, Confronto Solo, tá? É, Confronto Solo, tá? Em português. Esse póster foi feito antes da Epic confirmar isso, certo? E foi um datamining nos arquivos do jogo que eles acharam uma pasta chamado competitivo ali em playlist, certo? Em playlist seria as listas de eventos. Então, eles acharam lá essa pasta junto com 50x50, 50x50, 5x20, que no caso aqueles equipes de 20, o Blitz, o Carmine, que eu já falei há um tempo atrás, que era na época dos meteoros, que até agora a gente não sabe o que significa esse Carmine, e tinha essa pasta chamada comp, e lá dentro só tinha um único arquivo, tava assim, playlist underline comp underline solo ponto o asset. Tô colocando a foto aí pra vocês verem, mas assim, como foi há quatro dias atrás e tava dentro das playlists de modos, talvez seja com relação ao Confronto Solo que estamos tendo agora. No caso, essa foto, tá? Mas confirmado pela própria Epic, no site oficial, que teremos competitivo. Aonde a Epic falou isso? Na notícia do modo por tempo limitado, Confronto Solo, que eles falam lá que hoje revelaram o novo modo por tempo limitado, Confronto Solo, blá, 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 blá. Isso daí, lá no final da notícia, eles falaram assim, ó, fique ligado, teremos um grande anúncio sobre partidas ranqueadas na semana que vem. Ou seja, isso foi semana passada, semana que vem já é agora, esse vídeo tá indo ao ar na segunda-feira, já é essa semana, Então, provavelmente lá pra quarta, quinta-feira, teremos um aviso oficial sobre competitivo no Fortnite. Eu acho que meu microfone desconectou... Preciso ver, só um minutinho. Não tinha desconectado, tá, pessoal? Então, seguinte, vamos lá, ó. Com base nisso, o que que aconteceu? A gente tem dois Twitters ali que fazem vazamentos de Fortnite. O mais conhecido aqui é o Die Buddies, que são os alemães lá, e agora apareceu um novo que chama Fortnite Battle Royale Leaks. Esse Fortnite Battle Royale Leaks, antes desse modo aí ser anunciado e tal, quer dizer, quando o modo foi anunciado, eles fizeram vazamento de possíveis prêmios desse modo. Eu tô colocando a imagem pra vocês ali, a gente tem quatro guarda-chuvas, tá? Quatro guarda-chuvas como prêmio, assim, não como prêmio, não fala em nenhum lugar que são prêmios, mas são guarda-chuvas com cores bem distintas ali. A gente tem um guarda-chuva de platina, um guarda-chuva de ouro, um guarda-chuva de prata, um guarda-chuva de bronze. Ou seja, a gente tem quatro guarda-chuvas, quatro premiações. Possivelmente, possivelmente, isso vai ser prêmio do modo ranqueado, tá? Eles falaram que esses arquivos estão no jogo faz muito, muito, muito tempo, mas que até agora não estão sendo utilizados. Então, assim, provavelmente, isso ou vai ser prêmio secreto desse modo confronto solo que tá rolando agora, ou vai ser premiação do modo competitivo, tá? Não tem como saber ainda isso só com algum anúncio oficial da Epic. Mas tem uma coisa interessante com relação a isso. Se vocês verem, eu tô colocando pra vocês a tela de loading da quarta temporada, que chama Supply Drop em inglês. Deixa eu ver em português aqui como é que ela chama a tela de loading. Ela chama entrega de suprimentos, tá? É a tradução literária. Vocês podem ver, ali no cantinho direito, eu tô dando um zoom ali, tem alguém utilizando o guarda-chuva dourado já. Ou seja, já colocaram esse teaser aí, bem escondidinho ali, mas tá no jogo, certo? Ou seja, resta agora esperar semana que vem pra gente saber o que que tá acontecendo, como que vai funcionar esse competitivo. Assim, na minha humilde opinião, eu acho que tem muita coisa ainda que a Epic tem que melhorar antes de querer lançar um modo competitivo, tá? Primeiramente, eles têm que dar um jeito de banir ou proibir dupla squad, 6 pessoas, 7, 8 pessoas jogando junto no modo solo. Isso eles precisam proibir. Segundo, eles precisam, sei lá, arrumar algumas coisas, por exemplo, o dano da shotgun, que tá bem bugado. Arrumar pessoas passando as construções e retirar, separar o ranking, no caso. Por exemplo, esse modo confronto solo, no começo eu não tinha confirmação de como que seria ainda. Mas com o decorrer do modo, com o ranking atualizado, a gente já viu que é tudo misturado. É o mesmo ranking pra PC, pra console, pra celular. E isso não é justo. Porque assim, quem joga em PC, claro, o jogo é completamente diferente de quem joga em console. É muito mais rápido, tem muito mais construção. Não que console não tenha construção também. Mas nunca vai ser no nível de PC. PC é outro jogo, praticamente. Isso não só no Fortnite. Qualquer outro jogo, no PC vai ser um outro jogo, praticamente. Porque os jogos hoje em dia, eles são praticamente feitos pra serem jogados no PC. Todo foco é no PC. Aí eles otimizam pra console. Inclusive, o próprio PUBG ali. Pra console é muito complicado você mexer no menu e tal. Colocar silenciador na arma, a mira e tudo mais, é muito demorado. No PC você faz a raça ali com o mouse rapidinho. Então assim, isso eles precisam mudar. No caso, eles precisam separar um ranking pra cada plataforma. E talvez até pra cada país seria uma coisa mais interessante. Pelo menos de plataforma seria mais justo. Porque esse modo agora, tá todo mundo junto. Então, os cinco, seis primeiros do ranking é tudo de PC. Tem até um cara do Xbox ali. O cara é bom demais no Xbox. Mas o resto é só de PC. PC domina. Se for ver os cem primeiros ali, deve ter o quê? Uns setenta, oitenta de PC. Então, assim. É bem complicado concorrer. E uma coisa que eu sei que vai causar muito hater aí, mas tirar mouse e teclado de console. Isso é ridículo. No Xbox, ainda bem que não tem isso daí. Mas o PS4 a gente tem e é um saco, tá? Porque é desleal. Não importa o que falem. Não importa falar. Ah, mas tá habilitado no jogo. É só encaixar e jogar. Cara, não é esse o problema. O problema é que você tá jogando com controle. Você tem as limitações dos botões ali. Uma pessoa que tem mouse e teclado, ela tem zilhões de botões que ela pode configurar pra fazer zilhões de coisas. Ela vai jogar muito melhor que você. Ela vai ter um mouse pra mirar melhor que você. Enquanto você vai tá mirando no analógico, ela vai tá usando o mouse pra mirar. A chance de ela errar um tiro é muito, muito, muito menor do que alguém que tá usando o analógico. Pra construir, é muito mais fácil, muito mais rápido. Pra quem tem prática, claro. Tem gente que tentou jogar, como eu, em mouse e teclado e não se deu bem. Então, assim. Pra quem consegue jogar, é muita vantagem. É quase como se estivesse usando o rack, tá? Porque você vai ter uma vantagem. Isso é claro. E não tem essa desculpa de, é só colocar um mouse e teclado ali que você também joga. Não, não funciona nisso. Tem gente que gosta de jogar sentado na cadeira, no sofá. Vai jogar com o mouse e teclado lá como? Não tem como. Você vai colocar o mouse aí na sua coxa, o teclado na outra coxa e vai jogar? Não existe isso. Não funciona. E aí, você jogando com o mouse e teclado contra uma pessoa que tá no controle, você tá tendo uma vantagem injusta contra essa pessoa. Bem injusta mesmo. E, assim, não é uma coisa, tipo, que acontece. Não, não acontece. Você tem a opção de jogar com o controle. O jogo foi feito pra jogar com o controle no console. Mouse e teclado foi só uma adição ali que eu não sei porque a Epic colocou no PS4 e no Xbox não, tá? Mas, assim, a gente sabe que tem outros jogos, por exemplo, Overwatch, que se tiver uma denúncia de usando mouse e teclado, eles dão ban permanente na conta da pessoa. Isso no console. Ou seja, a Fortnite poderia retirar o suporte a mouse e teclado e adicionar essa regra. Eu acho que seria muito mais justo com todo mundo. Agora, a gente tem o controle profissional de combate, profissional de construção, que dá pra construir um pouquinho mais rápido. Então, tipo, não tem tanta desculpa assim de... Ah, mas é mais fácil jogar. É mais fácil, mas é injusto. Então, seja justo, pelo menos, com os outros players. Então, eu acho que é outra coisa que a Epic precisa mudar antes de querer lançar o competitivo. No mais, resta esperar pra ver o que que vão fazer. Outra coisa que eu falei, que eu esqueci de falar. Como eu disse, tinham duas equipes, dois tweeters ali que estavam fazendo vazamentos. O Die Buddies e o Fortnite Leaks. O Die Buddies falou uma coisa bem interessante. Que a gente vai ter um mapa novo separado apenas pro competitivo. Ou seja, teremos aí um mapa novo pras partidas ranqueadas. Agora, se isso é verdade, não sei, porque assim, não tem nada nos arquivos do jogo. Ainda apenas uma especulação. Não sei se eles acharam alguma coisa nos arquivos do jogo, mas eles não mostraram pra gente se eles acharam. Eles simplesmente falaram num tweet lá. E, assim, aparentemente esse mapa novo vai ser apenas pra ranqueada, tá? Então, não sei, talvez um mapa menor ali pra deixar o jogo mais rápido. Ou talvez maior. Quem sabe, né? Com veículos, não sei. Resta, resta esperar aí. Ainda bem que é pouco tempo. Uns 4, 5 dias aí. Então é isso aí, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, não se esqueçam de deixar seu gostei. Se levar no canal, compartilhem o vídeo. E até a próxima. Valeu e... Falou. Tchau, 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 tchau.